Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui quem fala é o Ryuk E hoje galera eu trago vocês pré-registro do LADMO Agora tu acredita que é verdade? Pelo amor de Deus, fala que tu acredita Antes de começar aquela bica no like aí, se você não é inscrito, se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo Galera, é o seguinte, já temos aqui o pré-registro do nosso LADMO E cara, nunca duvide da capacidade de um BR, de caçar coisa e de procurar alguma coisa Meu Deus E essa capacidade aqui, esse parabéns a gente vai ter que dar pro Maia O cara todo santo dia, bom, segundo ele né Todo santo dia, ele vinha aqui, usava o mesmo link de pré-registro do DRO Que é só você vir aqui em cima e trocar esse LADMO por DRO Que, né, você ia pro site do DRO de pré-registro O cara trocava pra LADMO todo santo dia, pra tentar ver se ele captava alguma coisa E ele conseguiu captar, então, todos os méritos disso aqui vai pro Maia Que ele é a primeira pessoa que conseguiu fazer isso Cara, simplesmente o cara é um gênio Nós temos um gênio entre nós, galera Nós temos um gênio entre nós Então, Maia, uma salva de balas pra você Então tá aqui, galera, o link do nosso querido LADMO Aqui no cantinho, eu sei que tá com o negócio aí, mas aqui no cantinho, ó Tem como ser trocado espanhol para o nosso querido português E como mesmo ele disse, é muito estranho ver isso em português Eu não sei nem se eu vou conseguir jogar em português Vai ser bem estranho Mano, bolo doce de morango Digi-ovo Velho, digi-ovo, como assim, digi-ovo? Booster de amplificação, mano, muito estranho Assim, vamos começar falando aqui Vamos ser sinceros aqui entre a gente, né Cara, lista de recompensa Digi-ovo, level 5 de inventivo 30 é bolo doce de morango Pacote de boost de evento E booster de mil por cento, cinco vezes Assim, podia estar dando um arquivo, né Um warehouse, né Um bag, expansion, né Não vamos reclamar não Mas já reclamando Não é o tipo de coisa que a gente tá muito bem acostumado a receber Não reclamando, mas já reclamando Podia ser melhor Fazer o quê? E aí, né Faz aquilo, né De graça Até a injeção na testa Tem a injeção na testa Aí você bota aqui o teu e-mail Eu concordo com o posicionamento desse e-mail Para o registro Consulte que o e-mail perde É o mesmo para receber os benefícios do registro Eu concordo com as coletas de informações dos e-mails E o uso das informações pessoais Fornecidas para o e-mail posteriormente E para o mundo de desmão Foi E aqui a gente já tem o negócio de Facebook E não tem ainda Ainda não tem É o Facebook oficial Né E também não dá para clicar aqui no negócio de Small Masters Para ir para algum site E aquilo Né O pré-registro do DRO Tinha se lançado pelo menos 20 dias Ou até antes Do lançamento do jogo oficial Opa, desculpa atrapalhar seu vídeo Só vim lembrar que virando membro do canal Você tem benefícios como Locais de farm e comédias por hora Guia de como começar bem no jogo Para quem está parado Neste precisa de desconto na Onshop E grupo no WhatsApp privado E é claro O alto cargo no Discord Só clicar aí no botão de baixo e conferir Agora voltamos para o vídeo Isso galera Eu estou falando do primeiro lançamento Que eles iam fazer Tá Antes deles estenderem Mas eu não vejo o porquê Estender agora Tá Não tem o porquê Estar estendendo esse DMO aqui Ah Vazou o site Do pré-registro Cara, isso aqui não é nada Até porque no DRO Realmente não deu nada O pré-registro O que deu o BO Foi o site oficial Pelo que eu me lembre lá O site oficial Deu o BO lá E por isso Deu aquele BO De De estenderem o jogo Também foi um dos problemas Para estenderem o jogo Não foi o principal Até porque não faria muito sentido Ser o principal, né Não tem o porquê Mas foi um dos problemas, tá E a gente vê aqui Que vai ter a página do Facebook E o jogo Creio eu, cara Se sincero Até dia 20 aí A gente já tem a página do jogo Né Uma coisa tão difícil de se fazer Já começa Só por aí Creio eu E tá aí, ó Título Plataforma PC Grátis para jogar MMORPG Movie Interactive Traduzindo Vai ser a nossa querida Moviezinha Que vai Controlar essa bagaça Já viu, né Como é que vai ser maravilhoso Eu não cheguei A botar alguma coisa aqui Para ver se vai dar certo Vou botar aqui rapidinho Então vocês já podem Botar o pré-registro, tá Porque foi Bom, pelo menos o site Diz que foi registrado E-mail concluído Com sucesso Então foi com sucesso, galera Então dá para você Ir aí no link E usar, tá bom Então é isso Espero aí que vocês tenham gostado Lembrando que Caso você Queira Ajuda no LADMO Primeiro No comecinho Viga aqui no canal Se inscreve no canal Dá like Compartilha o vídeo Para os seus amigos E também Vire membro aí do canal Que lá Você vai conseguir Ter alguns benefícios Que as outras pessoas Não têm E evoluir o mais rápido possível No próximo servidor Que vai vir aí De DMO Lembrando Tera Os melhores preços Não shop Usando o meu cupom Como se tem os melhores preços Do mercado E claro que vai ter Tera Para o LADMO Então já sugiro você Preparar a sua Graninha Então muito obrigado aí Para você que assistiu Tamo junto Falou Valeu E até Até mais